Salve, salve, Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez na falação do Santa Cruz. Nesse vídeo, né, pessoal, cobrar, né? Cobrar, a gente tem que cobrar também, tem que cobrar. Não nos esquecemos da SAF. Não me esqueci da SAF do clube. Cadê o anúncio, presidente? Pelo menos da consultoria. Marco Benevides falou em agosto que achava que seria em setembro. Bruno Rodrigues falou que assinaria, pelo menos, com a consultoria que vai implementar a SAF do clube ainda em setembro. Hoje já é dia 4 de outubro. Se ele falou aqui que ia fechar em setembro, só se for 2025, né? Enquanto tiver setembro, vai fechar, né? Porque não é possível, não. E o pior, não dá uma explicação. A gente vai mostrar aqui pra vocês o Marco Benevides falando que seria em setembro. Que tinha que ser em setembro. Bruno Rodrigues falando que seria em setembro. E nada foi feito até o momento. Tá perto, não tá perto. A gente não sabe de nada, pô. A gente não sabe de nada. A gente espera que esteja perto, né? A gente vai mostrar isso aqui pra vocês. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 22 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo. É muito importante a inscrição de vocês, o like ajuda muita gente. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Pra aquele tricolor que quer ver no terceiro santa. E é isso. É muito importante pra gente continuar crescendo, trazendo conta do diário sobre o santa, o santão da massa. Então, bora simbora falar sobre os assuntos. Pessoal, o assunto aqui é saf. A gente foi eliminado da série S. Terminou a temporada em março. Não teve série D esse ano. Não jogamos brasileirão. Estávamos sem divisão. Ficamos fora do calendário nacional. Foi da primeira vez na história, desde que existe campeonato de brasileiros. Série A, B, C e D. Primeira vez na história, sempre a gente conseguia calendário. Se fosse no ano, como era antigamente, em 2011, 2010, por ali. Que jogava o Pernambucano e conseguia a vaga pro mesmo ano. A gente conseguia. Mas é a primeira vez que a gente não conseguiu uma vaga pra brasileirão. Em qualquer divisão. E a única solução no momento, todo mundo sabe que é saf. Todo mundo cobra saf no Santa Cruz. E a gente só vê promessas, promessas, promessas. Mas nada se concretiza. E se fala que está próximo. Mas várias especulações. Esquecendo aquelas lá que passaram. De Azores, Belintane, Mancusa. Tudo aquilo que passou. Agora parece que está se encaminhando para uma saf de empresários daqui. Que vão se juntar. Botar dinheiro no clube. Fazer aquela saf local. Com grandes tricolores. Como já foi falado por Tonico. Tonico. E no dia... 13 de agosto do mês passado. Mês retrasado já. 13 de agosto. O Benavides falou isso aqui. Em Jorge Soares. Vamos ouvir. O presidente retornou recentemente de São Paulo. Retornou domingo passado. Lógico que ele viajou também para tratar da saf. O senhor acredita que entre outubro, novembro, esse anúncio poderá ser feito? Eu acredito que antes, Jorge. Eu acredito que para a gente conseguir ter o açafe já rodando em 2025. A gente tem que pelo menos encaminhar propostas. Enfim. E dar os primeiros passos. Poder os primeiros passos é já dar efetivação. Ter 70 propostas. Eu acho que a gente precisa fazer isso aí até meados de setembro. Falou aí, né? Que para ter uma saf correndo já em 2025. Ele achava que seria... Que teria que ser implementado já os primeiros passos. Que é o que? Assinar com a consultoria. Parece que a consultoria já está trabalhando por aí. Mas não foi anunciado. A torcida está ansiosa. A torcida precisa de uma resposta. E aqui o Benavides falou que já tinha que acontecer em setembro. Dia 5 de setembro. Bruno Rodrigues foi lá para Léo Medrado e Traíras. Entrou-se aqui no canal também. E falou que começaria a assinar a açafe em setembro. Então a gente vai ver aqui o que ele falou aqui. Bora ver. A hora de setembro. É por isso que eu digo. A partir de setembro a gente vai começar a assinar a documentação. O MOA, a partir de NDA e coisa e tal. Para quê? Para a torcida conhecer os parceiros. Quem é que vai acompanhar isso? Como está isso, presidente, na prática? Eu acho que a grande ansiedade do torcedor do Santos é saber como é que está na prática. Quanto tempo o senhor está... O tempo o senhor já falou, que era esse ano de 1924. Mas os parceiros que o senhor já conversou, tem algum que está iminentemente fechado? Praticamente fechado, por alguns detalhes. Sim. Não, fechado. Estou fechado. Porque, veja, para a gente efetivamente formalizar isso, para dar o pontapé inicial, eu estou fazendo duas... são dois movimentos, tá? A gente está contratando uma empresa que vai nos assessorar. E essas informações todas é que eu vou dar no momento que eu vou assinar agora em setembro. Para saber quem são os nossos parceiros, tá? Vai ter uma captação do mercado, ok. Mas o primeiro momento, que é o crucial, que a gente vai ter que aportar uns 6 milhões no futebol. É por isso que eu digo também, a própria SAF vai ajudar no futebol para o ano, ou na virada do ano, aportando dinheiro no futebol, como também resolvendo a nossa questão interna de pagamento da RJ. Então são coisas em paralelo. Mas isso tem os valores definidos e já temos os investidores também, tá? Mas o que o senhor fala? Empresas e fala investidores. Enfim, né, pessoal? Ele fala aí que assinar agora... Ele fala duas vezes. Vai assinar agora em setembro e depois de novo diz que vai mostrar tudo para a torcida como vai conhecer os parceiros e tal em setembro. Pessoal, hoje já é dia 4 de outubro. Olha a hora que eu estou gravando esse vídeo, viu? 2h20 da manhã. Dá valor ao trabalho do homem, pô? 4 de outubro, sexta-feira, 2h22 da manhã. Outubro de 2024. Percebe-se aqui, né? Se eu não estiver em outro mundo que já acabou setembro. E nada foi falado. Nada foi apresentado. Teve a coletiva de Itamar e Arley essa semana no Arruda, no auditório. Bruno Rodrigues presente. Não deu um pio sobre SAF. Falou absolutamente nada sobre SAF. Presidente. Precisamos de uma resposta, presidente. Pelo menos para dizer, não, pô. Espera um pouquinho aí que vai anunciar. Semana que vem, daqui a 15 dias. Está perto. Mas ele dizer aqui que já tem investidores fechados. Que a consultoria já está fechada. Só falta assinar para ele apresentar os parceiros que conduzirão a SAF do clube. E ele não fala nada. Quando ele fala que isso vai acontecer em setembro. E passa setembro e isso não acontece. Ele tem que dar uma explicação ao torcedor. Ele é obrigado a dar uma explicação ao torcedor. Isso vai acontecer quando? Semana que vem, daqui a 15 dias. Quando é que vai ser? Vai rolar? Está perto? E aí? Precisamos de respostas, presidente. De respostas. A torcida quer respostas. Quer agilidade. Quer transparência. Quer a SAF, presidente. Então, é. Isso aqui é mais um vídeo de cobrança mesmo. Porque a SAF já passou do prazo estipulado por Bruno Rodrigues e também Marco Benevides. O presidente do clube, aqui Bruno Rodrigues. E o vice-presidente do clube, Marco Benevides. Se eles falaram e não se concretizam, a gente vai cobrar quem? Isso é o presidente do clube e o vice-presidente. Se eles falam e se concretizam, a gente vai cobrar quem? Tem que cobrar ele. Tem que falar. Um dos dois tem que dar uma explicação. Depois que Marco Benevides falou isso aqui, ele sumiu. Não apareceu mais em canto nenhum. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, se inscreve no canal, tem o sininho. E valeu!